E aí galera, beleza? Primeiramente um forte abraço para você que vem acompanhando o canal Bora Brasil um abraço especial também para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos hoje eu vou estar falando com vocês aqui um pouquinho sobre o vídeo passado que a gente fez aqui sobre a união, tentar fazer amizade do Barão e o Dragon mas infelizmente eles brigaram, aqui em casa estava o Marco, estava o Divar, a galera para poder ajudar eu chamei eles, para poder estar dando aquela força caso o cachorro brigasse que é a primeira vez que eu tentei fazer, eles brigaram e eu separei sozinho dessa vez eles estavam em casa, acontecesse alguma coisa, para eles ajudarem ótimo, aí o que aconteceu? O primeiro vídeo eu usei, não tinha focinheira eu usei isso aqui porque eu não tinha focinheira e eu usei um cabo-vassoura e duas cordas coloquei aqui dois preguinhos, para a corda não escapar e coloquei o Dragon de um lado e o Barão do outro beleza, só que eu coloquei eles aqui, passei de boa e teve gente que comentou aí, um comentário interessante que colocou o seguinte, que eu corri muito risco do cachorro quebrar o cabo-vassoura e um grudar o outro, como vocês viram, eles já ter que ficaram bastante tranquilos depois que eu comarrei eles aqui, certo? e segurei, eu estava segurando ou seja, um pouco da força que eles faziam, eu estava segurando aqui então a força não estava em todo do cabo-vassoura e outra coisa, um cabo-vassoura desse para quebrar em linha reta assim, dessa forma, é um pouco difícil porque a pressão está indo para o meio, mas é pouca agora, se aqui no meio tivesse algo, por exemplo, o joelho e puxasse, assim, dessa forma olha olha o tanto que ele envergou, viu? dessa forma ele ia quebrar mais fácil ou seja, eu estava segurando aqui então, não tinha como, assim é muito difícil, poderia quebrar? Poderia se eu não estivesse segurando, por exemplo se o cachorro fosse muito forte, que além de eu estar segurando aqui ele ainda fazia uma força tremenda para poder estourar esse cabo-vassoura mesmo segurando da mesma forma você pegar um lápis, por exemplo e segurar de um lado do outro, assim ele no meio, e forçar ele ele é bem frágil, se você fazer assim, é quebra mas se você forçar assim, dificilmente ele vai quebrar e aqui, está fazendo praticamente a mesma força o mesmo jeito de força porque está junto, olha está junto, está puxando em linha reta certo? está amarrado aqui do lado, está dando uma pressão aqui no meio está, pode quebrar, pode mas eles estão puxando em linha reta eles não vão puxar nem para lá e nem para cá certo? porque se você puxar para lá e para cá a madeira, ela vai mudar de posição então não vai quebrar fácil, ok? só que como um está aqui, o outro está aqui eles vão puxar, vão querer morder o outro então, estou falando, é meio difícil na minha opinião, é meio difícil o cachorro você segurando o cachorro ainda quebrar o cabo-vassoura por que eu coloquei isso aqui? para poder separar eles e também me ajudar no meu braço, caso um ou o outro queira brigar e os dois pegar e querer tupiar mesmo, assim para poder agarrar uns os outros e a gente tem que segurar, ok? então, beleza explicado aí o porquê que eu usei isso, ok? então, tem muita gente que fala não, tem que usar focinheira e tal lógico, tem que usar focinheira mas eu não tinha, cara o negócio é esse, entendeu? felizmente eu não tinha então eu improvisei isso daqui com isso daqui eu andei o quintal todo coloquei isso aqui dentro de casa e saí fora e eles não brigaram usando isso aqui, ó usando isso daqui ótimo aí eu peguei, rodei aqui em francissar procurei focinheira procurei daquelas de couro não achei daquela que prende prende atrás passa em cima e ainda tem aquela 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 fivela que passa aqui embaixo então fica bem firme e a boca do cachorro não tem como ele morder o outro não achei só achei 10 de grade certo? e também não achei aqui achei em montes claros nem aqui tinha aí eu liguei pro meu pai e ele trouxe duas dessas só que eu falei com ele não, traz de couro ele procurou e não achou sendo que tem só que eu tava com um pouco de pressa então não deu pra procurar muito então trouxe essa mesmo uma coisa de falo não confia nessa focinheira essa focinheira aqui é muito arriscada isso aqui é bom porque eu vou colocar no cachorro pra dar um rolé pra poder passear na cidade dar uma voltinha e tal mas isso aqui pra soltar é daqui pra ali entendeu? isso aqui pra soltar é daqui pra ali solta muito fácil isso aqui muito fácil mesmo então como vocês viram no vídeo a galera que vem acompanhando na hora mesmo que o dragon foi pra cima do barão o barão tava com a outra focinheira e ele tava com a focinheira de couro dessa que eu tô falando que tem as fivelas e pra você ter ideia na hora que o dragon passou a pata em cima da cabeça do barão ele puxou a fivela pra frente aqui puxou rapaz aqui puxou a fivela pra frente a focinheira fez isso desceu um pouco quando desceu um pouquinho eu tava de baixo a boca de barão saiu do lado do lado assim a focinheira ficou assim a focinheira do lado e pegou a barriga quando pegou a barriga eu já procurei já segurar ele na coleira em cima pra ele não balançar porque se ele balançasse poderia rasgar a barriga mas não encaixou a boca pegou só uma parte da boca então eu procurei tentar colocar ele pra deitar pra ficar mais próximo ao chão certo? pra poder tentar imobilizar ele ali em cima entendeu? e com a guia peguei a guia e a fivela e coloquei no canto é perigoso morder a mão? é perigoso o dragon poderia me morder? poderia morder porque o dragon chegou aqui em casa há pouco tempo poderia ter mordido de vá? poderia ter mordido de vá só que na hora que o barão mordeu ele isso aqui o dragon balançou a cabeça tão forte pra poder se soltar disso daqui pra morder o barão que isso aqui soltou da cabeça ele voou longe voou longe e o que aconteceu? ele soltou disso daqui e mordeu o barão pegou uma presa aqui e a outra pegou em cima mas não machucou muito graças a Deus pois bem então deu pra vocês ver aí que isso aqui não é de confiança e nem a de couro é 100% confiável ok? ela é muito boa muito boa mesmo pra soltar ali é muito difícil é muito difícil só que o negócio com a patona ali ele veio com tudo e entrou e na hora que ele subiu em cima ali do cachorro ele fez assim aí o cachorro tava de baixo aí frouxou um pouquinho aí o barão colocou força ainda pra abrir a boca né? saiu de lado e mordeu aí a gente separou então vou deixar pra vocês aqui o seguinte cuidado com essa focinheira você pode aproximar dois cães aí lembrando que eu não sou profissional no ramo beleza? eu apenas crio o cachorro aqui beleza? sou um proprietário e essa focinheira aqui não é ideal pra isso então isso aqui a gente usa mesmo é pra polícia não ficar enchendo o saco na rua esse tipo de coisa vai atacar a focinheira e o pessoal também vê com uma gradinha dessa acha uma gradinha dessa resolve muita coisa resolve não isso aqui pra soltar é muito fácil ok? mas é muito bom também pro cachorro respirar né? igual mesmo no caso de barulho pode andar com esse aqui de boa de boa quem não vai sair atacando outros cães? vocês viram mesmo aí que ele ficou de boa ele só mordeu porque ele se defendeu porque o drago foi pra cima dele foi pra cima dele então ele só se defendeu muitas vezes acontece isso mesmo na rua de um cachorro brigar com o outro aí a pessoa vê por exemplo Pitbull atacando o cachorro na cabeça dele é só essa frase que fica fixa Pitbull atacou o cachorro atacou o cachorro não é bem assim cara muitas vezes mesmo é um ataque é uma defesa é uma defesa igual mesmo no caso mas que aconteceu aí o drago que atacou ele não foi ele que atacou o drago mas infelizmente o drago levou a pior né? por causa daquela que foi morder barão por baixo ele conseguiu dar uma manobra e morder né? de baixo porque barão infelizmente já envolveu em outras brigas também né? por acidente então é complicado o cachorro já tem mais ou menos uma experiência além também do sangue o cachorro querendo ou não ele tem ele tem esse instinto pra brigar com outros cães então o pitbull não é bom deixar ele 100% com outro assim cão solto direto porque uma hora ou outra eles podem brigar e quando briga a mordida é bem forte né? e pode machucar bastante e sobre o drago machucou muito né? porque pegou debaixo da barriga dele ele não balançou a cabeça e nem cachou muita boca pegou só um lado mesmo das presas dele e um canto da boca porque mordeu meio que de lado aí a gente conseguiu tirar rapidinho e ele ficou de boa graças a Deus o drago tá tranquilo mas se estivesse sozinho em casa e aí? por isso que igual aqui em casa mesmo tem só o barão de macho né? e os outros eram fêmeas agora chegou aí o drago barão mesmo ele antes quando ele veio pra cá ele tanto faz macho ou fêmea ele era encrenqueiro cara ele era encrenqueiro até mesmo larica cara larica ele não gostava de larica fofinha bonitinha eu não gostava de larica nem a pau aí depois que eu fui unindo eles aos poucos aí deu certo hoje eu posso soltar eles que eles não brigam nem nada né? confiar 100% pra deixar aí solto dia e noite é meio arriscado porque uma hora ou outra eles podem brigar né? brincando ali um machuca o outro e apela aí briga aí é complicado porque o barão quando ele morde mesmo que ele segura ele segura mesmo então se não tiver um pra tirar né? igual no caso mesmo meu eu mesmo pra poder falar pra ele soltar ou então ajudar a soltar beleza agora se eu pegar outro cachorro aqui dentro de casa por exemplo sozinho aí é meio complicado né? por causa que infelizmente as vezes o cachorro se defende e teve um comentário interessante também de uma pessoa que falou o seguinte vou tirar os cachorros daqui de casa e levar pra outro local que isso tira o instinto de território de qualquer cachorro eu não confio 100% nisso não me desculpa não confio 100% não porque cachorro briga em qualquer lugar briga em apartamento briga na rua briga no campo de futebol briga dentro de casa briga em qualquer lugar que o cachorro tá ele pode brigar tanto faz se é uma raça ou outra eles brigam não tem jeito eles podem brigar no caso mesmo do barão querendo ou não aqui é território dele e o drago ele chegou por agora aqui em casa tem pouco tempo que o drago tá aqui em casa então ele tá querendo tipo assim tomar o território de barão e barão nem dá importância pra ele não o barão fica na dele fica bem suave mesmo só que ele não quer saber ele fica de boa com as outras que são cachorros fica de boa o drago e barão também fica de boa com elas tranquilão agora como é macho barão é macho ele vai lá tirar a onda lá com o barão tirar a sarda a cara dele tirar ela zoando o cara então tipo assim isso é ruim isso é ruim que chega uma hora que a pessoa não aguenta a pessoa estressa mesmo no caso aí como é o cachorro o cachorro também estressa então eu não posso forçar a amizade do drago e do barão se um não gosta do outro da mesma forma vamos supor eu não gosto de fulano de tal e o ciclano quer que eu fique perto daquela pessoa eu não vou ficar perto não se eu não gosto daquela pessoa já simplesmente eu saio fora dela agora quando a pessoa vem enchendo o saco vai enchendo o saco da mesma forma um cachorro uma hora outra estressa e se a pessoa vir te agredir você não vai fazer nada então a pessoa às vezes se defende no caso mesmo do pitbull ele se defende também muito bem muito bem é muito ágil tem uma agilidade muito boa então tem que tomar muito cuidado não pode deixar os cachorros 100% soltos assim e confiar 100% não tem que deixar eles soltos de vez em quando quando a pessoa realmente vê que o cachorro pode se dar bem mas quando brigar tem que estar preparado também para separar a briga porque quando briga não é fácil não a pessoa não pode amarelar na hora a pessoa tem que ficar firme a pessoa tem que ir em cima mesmo sem bater porque bater não adianta como vocês viram mesmo no vídeo ninguém bateu no cachorro a gente conseguiu tirar ali rápido de uma forma que a gente já citei que eu deixei aqui no youtube aqui um vídeo falando tem gente que acredita que dá certo tem gente que não acredita que dá certo eu passei uma experiência que eu faço aqui na prática que dá certo e dessa vez mesmo eu usei a guia e usei o comando solta pegou lá o pneu então pegou o outro cachorro você está com a guia o que você faz você tira a guia minta nele ok pede uma pessoa para segurar o cachorro para o cachorro não te morder e pega essa pontinha aqui pega essa ponta e se incomoda para caramba destraba pode ver que ele está segurando bem a bocada está forte está forte então o lance é o seguinte você tira a guia você tira a guia minta em cima trava nas pernas aqui para parar de ficar girando segura a fivela aqui atrás para não morder seu dedo encaixa olha lá encaixou viu a boca não fecha mais viu como que é vou fazer de novo aqui quando travar aqui desse jeito você pode reparar observar que lá no fundão não sei se está dando para enxergar sempre fica um espacinho sempre fica um espacinho lá aí você vai ter que encaixar a fivela lá dentro ó lá dentro e ela vai descer a bocada quando ela desce a bocada ela vai morder a fivela aí a boca dele vai travar e não vai fechar mais repara só ó ó ó viu aqui ó viu ó ó ele não consegue fechar a boca graças a Deus deu certo né então tem vezes mesmo que o cachorro pode estar muito exaltado na hora ali que dependendo ele nem te escuta direito dependendo entendeu então você tem que tirar na prática então tem que tomar muito cuidado porque pode morder a mão pode né pode errar o cachorro e morder sua mão tem que tomar muito cuidado tem que tomar muito cuidado e no caso de focinheira essa focinheira aqui ó no meu ponto de vista não foi aprovada não isso aqui para o cachorro se livrar disso aqui e pegar a outra daqui para eu ver o bom é a de couro mesmo aquela que eu estava usando só que é igual o meu de Vá falou ela estava um pouco frouxa ela não estava bem arrochada não estava bem apertada não estava bem apertada não estava bem frouxa também não estava bem justa mas dava para ter apertado um pouco mais aí na hora que o dragon passou a pata infelizmente tirou a focinheira eles brigaram então é complicado tem que tomar muito cuidado com isso mas é igual eu estou falando tem gente mesmo que até pensa que se presenta assim igual mesmo eu estou tentando unir os dois são dois machos dois machos com temperamento totalmente diferente totalmente diferente um do outro e o dragon está no território que nem dele é e fica dano um aí que é o rei da cocada preta então tem que tomar cuidado com ele que ele vai para cima se for para mim tirar um eu vou tirar ele se ele não está dando certo com o barão ele não está respeitando o barão eu não posso obrigar ele a respeitar o barão o barão respeitou ele o barão ficou de boa com ele se soltar o barão mesmo e ele está lá na grade o barão não vai lá caçar confusão com ele não vai lá rosnar para ele não vai lá latir para ele não faz nada o barão só passa para lá para cá e deixa ele lá de boa nem importa com ele e ele fica lá na grade mexendo com o barão é rosnando é latindo é encarando o barão cara isso aí é chato para caramba entendeu mas ele sozinho aqui por exemplo entre aspas assim sozinho que eu falo só ele de macho aqui em casa o dragon sozinho assim solto entre as cachorras só ele de macho ele não faz nada ele fica de boa tranquilão chega gente ele fica de boa é um menino só que infelizmente ele vai lá caçar confusão com o barão que é macho então é complicado ele é um cachorro que tem um instinto muito forte para poder ser líder um cachorro muito bom para a guarda quando eu solto ele aqui em casa mesmo o pessoal conversa lá na rua conversa lá na rua lá fora ou então bate no portão ele já parta para cima do portão para poder fazer proteção e late mesmo se é embaixo do portão e rosna e fica de longe assim bem preparado caso alguém entrar então ele é um ótimo cão de guarda excelente cão de guarda gostei dele muito só que o ruim dele é o problema dele de fazer a união dele com o barão ele vai lá porque ele brigar com o barão só que infelizmente não dá certo se ele não está brigando com o barão ele leva a pior só se fosse eu conseguir pegar o barão mesmo só que isso não vai acontecer por causa que eu não solto os dois quando eu vou tentar fazer algo do tipo os dois amarrados é um amarrado de um lado amarrado do outro e nunca soltando os dois de uma vez porque eles podem brigar inclusive aí usamos aí fucinheira infelizmente aí não deu muito certo a gente usou dessa e usou da outra de couro as duas se soltaram as duas agora aquela de couro tinha que ficar bem mais justa bem mais justa mesmo só que da forma que o drago pulou em cima de barão mesmo ele conseguiu arrancar isso daqui naquela hora foi muito rápido vocês viram que foi muito rápido o lance foi muito rápido só foi o tempo do barão passar perto dele ele já pulou em cima e segurou o barão quando foi para segurar o barão o barão rodou por debaixo dele e conseguiu escapar por debaixo dele e a pata passou em cima da fucinheira do barão afrouxou e ele mordeu e o drago também conseguiu arrancar isso aqui e morder o barão então essa fucinheira aqui é bom mesmo só para passeio então toma cuidado com essa fucinheira galera que usa mesmo justinha ainda é perigoso soltar ok porque o cachorro pode passar a pata em cima da cabeça do outro e pode afrouxar então o melhor mesmo é comprar a de couro colocar ela bem justinha bem justinha mesmo no cachorro de forma que você mesmo põe a mão em cima e puxa e não consegue tirar mas não é arroxar para o cachorro ficar sem respirar também não é apertar de forma que não solte que fica bem travadinha atrás da orelha dele assim na hora que vai passar aqui atrás e não solte beleza estou falando de couro essa daqui segura muita coisa não essa aqui pode soltar muito fácil beleza então é isso aí se o dragon ele não mudar o jeito dele e mesmo a gente tentando unir os dois como vocês viram coloquei ele aqui dentro ele barão usando esse carro de vassoura e a corda os dois ficam deitados aqui de boa um ficou estranho no outro eu até coloquei um pneu eu até coloquei o pneu perto um deitado assim o outro coloquei um pneu perto aí tem gente até falou que isso foi errado ter colocado o pneu e tal esse tipo de coisa só que eu coloquei o pneu foi para fazer uma experiência para ver a reação do dragon e não a reação do barão porque tem gente que fala não isso aí eles vão brigar eles vão brigar por causa de território esse tipo de coisa e vão brigar por causa do pneu não aconteceu isso o que aconteceu quando eu coloquei o pneu o que o barão fez o barão pulou no dragon não o barão quis pegar o pneu e o dragon não quis pegar o pneu ele queria pegar o barão tanto faz se tivesse com o pneu ou não aquela hora mesmo que um ficou próximo do outro que um olhou para o outro o dragon já queria pegar ele entendeu só que aí eu controlei a situação e eles ficaram de boa o pneu ali não foi para um que ele brigar com o outro foi para tentar fazer com que eles brigasse como se diz pela guarda brigasse ali pelo pneu ou seja um pegasse de um lado outro pegasse de outro fazer tipo um cabo de guerra e o cabo vassoura está ali firme e forte juntinho para poder dar aquela força caso um grudasse e o outro grudasse no pneu e nenhum soltasse então isso aqui ia segurar os dois e manter uma certa distância um do outro então eu achei que eles iriam por exemplo o barão pegou o pneu que o dragon iria pegar o pneu também ok ele iria brigar pelo pneu ou seja ele iria puxar o pneu para um lado e o barão iria puxar o pneu para o outro iria fazer um cabo de guerra ali só que o dragon nem portou para o pneu o negócio do dragon é pegar o barão pegar o barão só que agora ele aprendeu um pouco depois dessa lição ele aprendeu um pouco chato é muito chato só que infelizmente se ele partiu para cima ele caçou ele achou que não guardou não foi mesmo? mas eu não apoio esse tipo de ação por causa que foi uma fatalidade não foi o que a gente quis além do mais que ele estava com a focinheira e mesmo assim a focinheira se soltou ele conseguiu tirar a focinheira e pegou debaixo da barriga esse couro é muito fino então se o barão tivesse balançado a cabeça teria dado um rasgão muito feio mas graças a Deus só furou um pouquinho e não afetou nada hoje eu já olhei eles ali está todo mundo de boa o barão mesmo machucou assim um pouquinho mas foi pouca coisa e dragon mesmo só furou um pouquinho não furou muito mas graças a Deus está tudo bem galera é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo porque algumas pessoas perguntaram algumas coisas alguns questionaram muito obrigado pela participação de todos vocês ok e o seguinte lembrando aqui que eu não sou profissional não sou adestrador ok eu sou apenas um proprietário aqui e procuro compartilhar algumas experiências vividas aqui em casa inclusive com o uso de focinheira e com o uso dessa madeirinha com corda aqui eu tentei aproximar os cães só que são duas raças diferentes e são dois machos se fosse por exemplo dois hotballos por exemplo com certeza eu acho que seria bem mais fácil por causa que um querendo ou não como são cães de matilha uma hora ou outra vai respeitar o outro mas no caso do pitbull e do hotballo mesmo que eles não tenham regismo para provar que é um legítimo beleza eles tem aquele temperamento não tem jeito então como o o o barão ele tem sangue querendo ou não de briga né e o drago ele tem sangue de guarda e ele tem um instinto muito forte para ser líder aí é duas é dois temperamentos muito fortes entre si então aqui em casa como o drago veio para cá né está ainda em experiência igual eu falei no vídeo logo quando eu trouxe eu quer ver se dava certo se não der certo infelizmente eu ia passar para frente né eu não vou ficar forçando a amizade deles dois não porque uma hora ou outra eles podem ficar de boa e uma hora eu vou trabalhar por exemplo solto eles a hora que chegar aqui pode não ter machucado bastante o outro então não quero correr esse risco ok da mesma forma mesmo que eu já falei várias vezes pitbull então o cachorro que tem sangue de pitbull não é confiável deixa 100% né igual vai sair vai viajar e deixa ele solto com outros cães pode ser amigável tanto que for uma hora ou outra pode brigar pode dizer o que pode brigar uma hora ou outra pode brigar então eu vou continuar ainda aos pouquinhos tentando na mãe devagarzinho tentando mas caso o barão fique nessa de ficar de boa e o dragon querer que enche o saco dele infelizmente eu vou ter que tirar o dragon por causa que ele que é um crinqueiro aí tem que falar ah mas isso aí é um fracasso que não conseguiu juntar os dois cachorros tô nem aí cara tô nem aí eu prefiro que dragon vai pra casa de alguém que seja bem cuidado e lá mora só ele então ele e outra cachorra né do que ficar aqui em casa vivendo com o barão e uma hora ou outra um pode se pegar e untar aqui em casa pra poder separar os dois sendo que uma pessoa sozinha separar dois cães grande e forte é meio difícil entendeu é meio difícil pra uma pessoa só separar galera aí que cria cães que já viu briga aí de cães porte médio porte grande sabe como é que o que que eu tô falando além do mais a pressão que é a gente a pressão que é na hora que tá acontecendo aquilo a pressão querendo ou não cara a gente assim senta a pressão pra poder separar os cachorros então a gente tem que estar bem equilibrado bem preparado se a pessoa estiver preparada ela que tá ali um se pegando então o cara apavora aí o cara gritando ajuda aqui ajuda aqui gritar ajuda 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 é bom pode aparecer alguém mas quem é que vai lá meter mão no cachorro que não conhece pra ajudar a separar ele fala não vou separar não se eu separar ele me morde aí os cachorros ficam lá se pegando e você lá os dois cachorros é seu e você não conseguir tirar então tem que tomar muito cuidado com isso então pra evitar aqui em casa mesmo eu já separei dele sozinho já separei aqui em casa falar com você que é meio tenso é meio tenso e também já separei aqui com a ajuda de outras pessoas graças a Deus deu tudo certo mas uma hora dá certo outra dá certo e vai com uma hora eu não tô aqui pra separar e aí quem é que vai separar então qualquer coisa se realmente eu ver que não vai dar certo eu prefiro tirar o drago e ficar com o barão galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que eu tenha esclarecido algumas coisas e algumas dúvidas algumas perguntas que o pessoal fez inclusive mesmo no outro vídeo o pessoal pediu pra usar a focinheira alguns falaram sobre isso aqui então eu falei um pouco sobre isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo forte abraço a todos vocês sigam todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau